Fala, Alcides. Tu queres falar? Tens que começar a falar para mim, senão estás feliz. E ontem? Bom dia. Sobre ela ser top. De perder, supostamente estou tudo para ela. Eu disse assim, epá, eu não me importo. Eu já encontrei o amor e ela fica mais feliz que eu. Quiste ser top para ela aqui dentro é tudo também. Por isso para mim está tudo bem. Só quero que esteja toda a gente feliz. É verdade. Eu disse, óbvio que eu também gosto de ser, não é? Eu também gosto, mas ela parece que se deduz. Ela muda, boé, meu. Quando é top e quando não é. Boé. Não tem nada a ver. E pois é, depois a cena é. Não querem que nós digamos sempre isso. Estão a ver a cena da atividade? Já estão fartos e ela diz sempre o mesmo. Pois é. Sempre. Dizem, apá, já estou farta da história de... É mais uma atividade. É mais uma atividade. Eu fui três, mas não foi? Foi três, não foi? Mas ela diz. Fui três. Não é que tens três vezes que ganham mais, mamãe? O que é isso? E depois eu sentava a falar e não deixava falar. Ela quer sempre explicar. Um beijo sempre à metade. Quando eu sou tal, pergunto sempre. Queres falar tu? Vês aqui dentro, explicas a eles. Mano, eu explicava. E ela dizia que não era assim. Tipo, eu era sempre o gajo que estava a sentir elas... Ela não. Fazia sempre à maneira dela, mudava-se. Olha que caralho. Não me isto uma vez que discutiu na última gala que eu disse. É por isso que estou sempre certo e tu não. Tu não me isto na última gala. Olha. Olha que caralho. Olha. Obrigado.